Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais videozinho aqui no canal, pessoal. Gente, ignora meus cílios, que tá uma parte que foi um pouco, outra parte ficou muito. Eu tirei daqui que incomoda. Mas, enfim, se você é novo, novo aqui no canal, já se inscreve, tá bom? Já deixa o like, já comenta muito. E se você não me segue lá na rede vizinha, já vai lá me seguir, que eu vou tá deixando o arroba passando aqui na tela, o link na descrição, gente, parece que eu ainda tô com sono. Mas, enfim, vou deixar o arroba passando aqui na tela pra vocês e o link na descrição do vídeo. E se você não me segue lá naquela outra rede vizinha amarela, já vai lá me seguir, que é o mesmo arroba, tá? Tá aqui, Liliane Silva, né? E também vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram ir lá também me seguir, tá bom, gente? É, enfim, gente, hoje o vídeo vai ser de organização. Gente, eu tô... Cuidado, tô com sono, parece que eu não matei meu sono. O vídeo de hoje, gente, vai ser de organização, tá? Pra vocês. É... A casa tá muito bagunçada, muito bagunçada, gente. Tá com mais ou menos 5 ou 7 dias, porque eu não arrumo a casa. Então, vou organizar tudo hoje e mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, né, gente? Vou mostrar pra vocês, vou arrumar a casa. Tem um monte de roupa pra lavar também, louça pra lavar. Comida pra fazer, e aí eu vou tá gravando tudo e mostrando pra vocês. Gente, ó, não sei se vocês assistiram no outro vídeo, mas eu tive que escolher o outro vídeo, que eu tive direitos autorais. Mas olha como ficou bonita a minha micro, fez micro, gente, ó. Ficou muito bonita. Ó, os cílios, eu coloquei raçaio, ó, uma parte daqui e outra parte daqui. Mais um micro. Gente, do céu, mulher, demais. Ó, esse micro dela ficou naturalzinha. Naturalzinha. Aqui ainda tá bem preto, gente, porque aqui é onde eu tinha um sinalzinho. Ela passou, passou até cobrir. Muito boa a mulher pra fazer, viu? Eu amei. Demais. Muito boa ela pra fazer. E os cílios também eu botei no mais menor, que nem daquela outra vez que eu fiz, mas ficou muito bom também. Gente, pra vocês verem como eu não tô mentindo, vou mostrar o antes aqui pra vocês, ó. Como não tá uma bagunça, que eu tava lá em casa, gente, ó. Muito bagunça, ó o fogão, gente. Olha o armário, gente. Chega tá cinza, de poeira. Uhum, gente, cinza, cinza, ó. Ó o fogão como é que tá. Chega tá, olha a pia. Tem que lavar tudo aqui, tudo, tudo, tudo. Já tá passando roupa aqui. E agora é passar pra cá, o quintal. Como tá o quintal? Todo bagunçado, gente, ó. Só o lixo, só as folhas secas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.